Eu posso saber qual é o motivo desse almoço especial? O futuro marido da Marraia. Marido da Marraia? Ele é gay? Fiz a mesma pergunta. Não interessa. Ele é um ser humano. Pra ser livre, pra ser o que quiser, ele é fluido. Olha só, eu tô querendo que a Marraia entre pela porta do High Society e que seja pela porta da frente. Ô mãe, a Marraia tá sabendo disso? A Marraia tá sabendo o quê? Então, Marraia, estávamos aqui falando do seu futuro. Que o futuro a Deus pertém? Certo. Obrigada. É, filha, eu acho que assim chegou a hora, como dizia. Se subirdes a montanha, tá aí as ovelhas. Mateus, versículo 7. Que papo religioso é esse, brother? Tô com alguma doença grave? Não, a gente tá falando do teu poder realmente assim de coisa com os homens, sabe? Eu não sei, não quero saber. Fui. Acabou, que isso, acabou de chegar, já tá indo, filha. Eu vou trabalhar, vim pegar o capacete. Mas, filha, a mamãe começou a fazer uma comidinha pra você com uma batatinha amassada, com carninha picadinha. Cara, meus dias estão contados mesmo, brother. Tô com alguma parada muito séria, vocês não querem me falar. Que bobeira, que bobeira, não. A mamãe quer fazer um purezinho de batata com ovo enfrito? Não, não quero. Ô Marraia, a mamãe quer fazer uma gentileira pra você, tá bom? Não! Você vai ficar pra comer? Eu tô tentando ser gentil, mas gentileza já era inferno. Vai comer, tio, porra! Caraca, senhora, gentileza, né, brother? Depois, diante dessa fofura toda, eu vou almoçar. Só que eu vou levar uma mulherzinha lá no centro e já volto. Eu sei qual é o centro da mulher que tu... Olha, Marraia! É o centro... Você é vagabundo! Só quer saber de... Ô, Lerdo, você não tá pronto não, Lerdo? Ei, calma. Tá achando que é fácil fazer sushi com mortadela e ovo de codorna? Cadê Marraia? E mãe, Marraia tá sabendo desse plano, mãe? Eu não acho certo. A Marraia, ela gosta de mulher, mãe. Tô com o Mike, hein? Eu acho que ela vai ficar chateada com o tio. Vai, vem cá, vem cá. Cara, a garota já nasceu chateada? Tudo chateada? Eu, hein, pelo amor... A gente se acostuma com as coisas na vida, se acostuma, tá? Eu pensei que eu não fosse ser filho, que eu não tenho pacientes pra criança, tô com 13, tá bom? E olha que vocês não foram fácil pra sair, não. Que foram saindo, foram deixando toda laciada, tá bem? Pelo amor de Deus, isso daqui virou um túnel, tá? É vrum! Meu Deus! Ai, meu Deus, chegou. Ai, meu Deus, eu cacamaí o ovo. Algira, Algira! A gente corre pra onde, mãe? Calma! Mike, esconde o ovo, desconde o ovo. Mike, tu descascou o ovo. Eu descascou o ovo. Não, ele vai comer com casca. Ai, velho, eu tô nervosa, eu tô... Ó, só pra lembrar, só pra lembrar. Marraia é hétero, é marraia é hétero. Eu não vou... Ei, calma aí, eu já fiz a comida, não vou participar desse plano, não. Eu também não vou, não. Com a insensibilidade, hein? Que insensibilidade? Que insensibilidade o quê? Nossa ou da senhora que só pensou no dinheiro do cara e não pensou na marraia, hein? Ah, você não tá sabendo? O quê? O quê? Eu esqueci de comentar com você, né? O quê? O quê? Ele tá no fim dos dias. Não. Sim, ele... Quer passar os últimos dias dele com o marraia, ele está à vira da morte. Não. Mãe, coitado, mas o que que ele tem? Ai, Deus, protege ele! O que que ele tem, mãe? Eu acho que é uma espécie de incontigência. Incontinência urinária? É grave? Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa morrer de tanto fazer xixi. Tenho! Eu não sou médica, Michael. Mas eu descobri que tem um vírus novo que dá a urina solta. É o Deus. Jesus! Meu Deus! É de matar. É de matar. Bem, com essa demora, essas horas, ele já veio a falecer, né? Tá lá esperando. Ou tá todo mijado. Eu vou atender. Eu tenho mais estrutura pra isso. Calma. Vai, Michael. Vai. Gente, cara de felicidade, viu? Ele não pode perceber nada de tristeza. Aleluia! Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Deus escreve certo por linhas tortas, meu Deus. Amém, amém. Quem se mistura com os porcos, farelo corre. Casa de pedreiro, o espeto é de pau. Ai, no ninho de mafagafos tinha o tempo acabado. Oi, boa tarde. Como é que vai? Tudo bom? Prazer, tudo bem, Sueli? Tá bem, querida. Que gracinha que ela tá hoje. Vocês estão vendo? É que vaca. Botei fraca de aceita doméstica aqui. Não, não é nada disso, não. É que eu vi o moço entrar, achei que ele tivesse meio perdido. Eu falei, vou lá pra ver o que tá acontecendo. Não senta que eu não mandei sentar a sua vaca. Tá bozada, cara. Tá bom quem é que tá perdido. Você viu o moço ou viu o carro do moço? Que terceira! Pode sair, Ando. Sai daqui da minha casa. Não, eu vou te falar rapidinho. Olha aqui, eu deixo o meu cartão. Sai daqui da casa. Eu passo rodo assim em casa. Eu vou passar o rodo na tua cara, sua vagabunda. Ela tá com o corpo que... Cada dia é mais feio, essa mulher. Tá. Não é nojenta. Igual aí, tem uma raiva dessa mulher. Ai, meu Deus, me dá aqui um abraço. Fica tranquilo, cara, de que aqui em casa tem trem e banheiro. Tá bom, mas eu não tô com vontade de ir ao banheiro, não. Obrigado. Tem certeza? Tenho. Porque se tu fizer no chão, sou o crimpo. Não. Briti, cara, não pode forçar também. Que o vírus, se forçar, também faz mal. É, senta, por favor, senta. Não, espera. Cabe o chute. Pronto, pode sentar, querido. Algum problema? Não, não. É que o sofá, ele esquenta e aí eu coloquei o plástico pra melhorar, ficar melhor. Tá bom. Tá tudo do teu agrado, né? Esses daqui, acho que tu não lembra deles, hein? Espia só. Quando tu namorou a Marraia, tu espia só. Eles eram muito fictitos, pastoreiros, aí agora tu deve lembrar da senhora Jani, né? Que já era mais crescida. Lembro dela assim, como é que ela tá? Tá ótimo. É igual a mim. É fina, educada, bonita, muito elegante. Tava no flow, a pistela vinha no grau, sabe o que ela quer, ela quer. Opa, ela quer paz e sossego. Sua cativozeira. Vai lá pra dentro. Tudo bem. Tá colocada. Meu Deus do céu. Quem é você? Quem é você que quer? Sara. Não é hora de mamar, não, Sara. Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia. É. Da Marraia? Da Marraia. É de verdade? Aham. Você é gay? Ainda não sabemos. Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda. Brity, leva o lavadelo pra água. Vai tomar um banho, água quente. É, água fria, café quente. Depois eu te explico. Depois eu te explico. Vamos lá dentro. Ela... Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra. É muito trabalhadeira? Então, o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, happy hour, open bar. Aí a cachaça rola solta, né? Ela é muito trabalhadeira. É muito... Como é que se diz? É... O orca rola aqui. Sabe? Sei, sei. Então, ela tem essa coisa de pega no pesado, pega no pesado. Falando de bebida, que eu não quero também... Tu quer beber alguma coisa? Uma uísque, uma vinho, uma catuaba. É... Pode ser um uísqueio, pode ser. Um uísqueio. Por favor, mas... Uísqueio? Ai, acabou, acredita, ontem. Ah, a gente sempre bebe à noite, é muito comum. É... É beber uísqueis com pedras de água de gelo. É, não tem uísque mesmo. É, então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai. Vinho? Aham. Com licença, só um minutinho. Obrigado. Só um minutinho. Calma aí, quem quer falar? Tá maluca? Vinho de onde? É... Só tem cachaça do moceiro aqui em casa. Ele me contou uma anedota. Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai. Misericórdia. E aí, tá comendo? Isso aí é o que? É... É... Sushir Sashimir. Ah, tá. Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão. É o salsichão. Ah, tá. Vou provar. Tá bom, fica à vontade. Eu já posso ir pra descer a ajuda, né? Acho que ele gostou. Meu Deus! Ah, dá aqui. Parece que ele não curtiu muito, não, né? Ah, pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, né, mais? Ah, gente. Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte, né? É... É vinho de entidade, né? É... Na verdade, eu comprei quando fui fora. É? Ali no Acre. É, exatamente. Vem cá, a Marraia, ela vai demorar muito? Não, será breve. Ai, mas vai que tanta pressa, bobo? Bebe mais um pouquinho desse vinho. Bebe, tá mais bom. E vamos conversar. Então, como é que você e Marraia se conheceram? É... Foi na aula de balé do colégio. Ah! Tão linda que ela era. É, né? Ela é de tutuzinho, de sapatilha, tão linda. Ela ainda tá fazendo balé? Ah, continua um tutu. Ah, meu irmão! Ela é mulher gostosa pra caraca, só de lembrar minha língua seca. Pô, a mulher é muito boa. Marraia! E aí? Ó, Edinei, como é que tu tá, brother? Só um minutinho. Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É, tá ótimo. Vai tomar um banho, né? Que tá sujo, ó. Tá toda suja. Toma, só ele me perdi a parar. Vai tomar um banho. Maicon, levou a tua irmã pro banho. Vai lá, vai tomar um banho com ela. Vem, Marra. É, ó, leva aqui, ó. Fala pra ela da doença, tá? Gente, gente, tá doente. Vai entrando na frente. Vai entrando na frente. Faz dela uma menina, tá? Meu Deus do céu. Boa sorte, Maicon. Eu tenho riso frouxo. Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso. Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas. Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira. Então ela tá entrando de fundo. É laboratório que chama. Entendi. Muito legal, né? Que barato. Eu também acho muito legal. Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa, não. Pra você? Não, vou botar só mais um bocadinho. Pronto, ó. Mãe. Meu Deus do céu, pobrema, não é nem quando entrou. Quero ver quando saiu. Isso ardeu até meu útero. Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado, né? É mesmo? Foi, uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon. Por isso até que ele veio virado. Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição. Preparem-se, imagens fortes. Marraia. Pô, nossa, Marraia, cê tá linda, cara. Cê não mudou nada. É, espera só ela abrir a boca pra você ver. Ai! Cara, o fim não é só o final, Bruno. É só o início de uma nova jornada. Força aí, Ejre aí. Tá bom. Obrigado. Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo. É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente. Não, fica mais um pouco. Vamos deixar as cara deles conversar um pouco. Deixar os pombinhos a sorte, tá melhor. Boa, boa, vamos. Não, é melhor. Não, a gente já conversou, a gente já conversou. Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida. A gente vai deixar vocês aqui sozinhos. Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado. Não, você quer sim. Porra, meu irmão, tu quer morrer, brother? Mas ele vai, Marraia. O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas. Oi? Oi, tudo, e você? Não, eu tava falando das suas botas. Que linda, é couro? Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, Maico. É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá fazer outro, tá? É... Não vai, não vai, não vai, não. Deixa que sozinha, não. Não me deixa que sozinha, amor de Deus. Para, para, espalha. É, salada, é igual furar a orelha, quando tu veja, entrou, nem dói. Para com isso, brother. Fica aí. Vambora, vambora, salada. Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que daí passa, né, brother? É. Legal, pera aí. Pelo amor de Deus. Que bom você tá aqui, pelo amor de Deus. Fica aqui, fica aqui, não vai embora, não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Força, tá? Hã? Sara. Tá tudo bem, tá bom? Ei. Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza. Que isso? Vaza, vai, tem que deixar os dois sozinhos. Olha aqui, eu já tô indo trabalhar, só. Já pedi um carro, tá aqui, ó. Tem um carro aqui do lado. Aqui do lado? É. Aqui é estranho, o carro de carro não sobe na comunidade. É, não sobe, tem outro. Não, mas tá aqui, menina. Gente... O que que a foto dessa Arajani tá fazendo aqui no teu celular? O... O que que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara. Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Não vou poder pegar essa corrida, não. Mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Pera aí, o Ednei. Tu é taxista? É... Tu não falou que dirigir é uma multinacional? Não, não, não. Eu dirijo para uma multinacional, eu sou motorista. Ah, porra. Ah, mãe, você tá esquecendo? Ah, não, sinceramente. Aquele carro não é teu, não? Aquele carro não? Não, aquele carro é do meu patrão. Ele me empresta pra eu fazer uns bico. Ah, que sozinha, hein? Ah, você tá aqui, ó. Mãe, eu tô assim com ele. Ô, mãe, você tá maruco? Você esqueceu que ele tá com o pé na cova. Eu não tô no pé na cova coisa nenhuma. Calma aí, tu não tá doente? Não. Não tá com uma cova. É uma multinacional grave? Eu tô ótimo, gente. Caraca, meu irmão, tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, meu irmão? Não. Sacanagem, olha, francamente, hein? Não, pera aí. Pera aí, deixa eu te explicar. Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim. Me falou isso. E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa. Vai, vai. Maruca é tu, mentiroso. Desculpa qualquer coisa. Passa daqui. Calma aí, seu calmo. Sacanagem. É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar, não, tá? Que eu já sei da sua intenção. Olha aqui pra mim. Que coisa feia, irmã. Que coisa feia. Que coisa feia.